A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso querido, né, Valdir Modolão, ele viu esse vídeo aqui, tá vendo aqui, ó, esse daqui, ó, tá vendo? Demônios, demônios, que medo! E deixou lá o seguinte comentário, veja só, você já viu um espírito maligno manifestar em alguém num bar, boate, salão de baile? Ele vai se manifestar naqueles que procuram a salvação, para os impedir de alcançá-la. O espírito maligno também se manifesta na boca dos escarnecedores e calumniadores, de forma disfarçada, é claro, né? É, meu Deus do céu, o cara quer legislar em cima de uma matéria que ele não tem o menor conhecimento, né? Ó, eu respondi, né, que todo homem, com raríssimas exceções, tem um espírito maligno habitando no seu próprio corpo, tá? É, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nem como provar, né, que existe essa raríssima exceção, sabe? Eu acho que todo homem que não tem o Senhor Jesus, ele tem esse problema, tá certo? Tem problema com espíritos maus. E a grande razão é o que eu chamo de herança maldita. Existe muita, muita contradição, né, no que se refere a isso, herança maldita, né? O que que é a herança maldita? Lá nos Dez Mandamentos, está escrito, né, que o Senhor vinga o pecado dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Então, como é que eu entendo? Eu entendo que os Dez Mandamentos estão de pé, tá? Não na forma literal, por exemplo, como os adventistas pregam, né, que você precisa aguardar o sábado. O sábado, no calendário nosso aqui, né, um dia da semana chamado sábado, né, e não é isso, a palavra sábado significa descanso, e a lei, os Dez Mandamentos, é espiritual, né? Então, o que eu entendo é que nós devemos ter um dia por semana para nos dedicarmos às coisas de Deus, não nos envolvermos com o trabalho. As coisas de Deus, visitar os familiares, orar pelos enfermos, estas coisas, entende? Então, nesse sentido que eu entendo que está de pé os Dez Mandamentos, né? Vamos dar uma olhada, então, nos Mandamentos, né, o que dizem os Mandamentos. Aqui não terás outros, ex do 20, né, não terás outros Deuses diante de mim. Não farás para ti mais da escultura, então ela tria, né, não te encovará dentro destas imagens, né? Depois ele diz, ó, porque eu visito a iniquidade, porque o Senhor e o teu Deus, o Senhor e o Deus, o Deus e o Deus, que visitam a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, aqui eu entendo que está explicada a herança maldita. Todos nós vivemos aí cometendo uma série de pecados e erros em nossa vida e vamos formando aqui o nosso corpo espiritual, né? São domínios que se agregam à nossa personalidade, né, e que também vão se agregar aos nossos filhos. De maneira tal que isso aqui, Deus visitando o nosso pecado, né, por quê? Porque nós vamos ver redentidos esses pecados e desobediência na vida dos nossos, da nossa herança. Creem que essa herança maldita é desfeita quando o crente se converte e crê no Senhor Jesus e salva a sua alma. Por não ver, porque no vosso seio diz assim, faço misericórdia a milhares dos que me andam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, é isso que eu entendo como herança maldita, né? Mas, o modelo diz, né, ele vai se manifestar naqueles que procuram a salvação, para os impedir de alcançá-la. Ora, se o cara está procurando a salvação, é porque ele não tem a salvação, ele não está salvo ainda. E quem não está salvo, está aí na situação de invasivação dos espíritos maus. Os espíritos maus têm poder sobre a vida, aqueles que nem estão salvos, né? Agora, aqui, mais adentro ele diz, meu espírito maligno também se manifesta na boca dos escarnecedores e calumniadores, né? Então, dessa maneira, ele está fazendo aí, ensinando que eu sou um escarnecedor e calumniador. Contestou, falando a verdade, né? Falando a verdade, porque, veja, o próprio ministério reconhece isso. Essa circular que você vai ver abaixo, ela é a que são os tópicos de ensinamento de 2018. Descreve o caráter da grande maioria de ministérios, constituídos de homens corruptos e corruptores. E lá está escrito, são os doze mais vóveis, né? Está escrito que são anciãos que querem a grandeza e a glória, anciãos que querem a admiração, anciãos que querem, veem, serem admirados pelo povo, que só pregam a libertação de seus mares, só pregam a prosperidade na vida terrena, só pregam a bem-estar, que desconhece o que é a salvação, predadores de mentes cauterizadas, anciãs insensíveis, anciãs que vivem banqueteando-se com o povo, anciãs que lhe apacentam a si mesmo, anciãos que não têm o temor, que são leixas, nuvens sem água, que não respeitam conselhos, que são liberantes, que não respeitam as dignidades, que são usurpadores, que pregam o falso Deus, que ensinam o povo a fazer negócios com Deus, que enganam o nosso povo dizendo que o nosso povo é exclusivo, que ensinam que o povo é preferido, que o povo tem muitos méritos para negociar com Deus, que são pregadores de falsas profecias, que são pregadores de falsas profecias, são murmuradores, estão sempre se queixando, que é o crescente do ministério, anciãs que dizem coisas arrogantes, que são cheios de interesses, que andam com os co-upiscentes da carne, são cheios de soluções, anciãos que são escravos da corrupção, anciãos que pela tentação de adversário, aqui ó, aceitaram a sua proposta, anciãos que pela tentação de adversário aceitaram a sua proposta, que é isso, que era a pactura do inferno, anciãos que querem ser mais importantes do que o Senhor Jesus, os anciãos que são roubos quando repreendidos, fazem-se de vítimas, para anciãos que na dificuldade, quando estão sendo repreendidos e corrigidos, pedem socorro ao povo, que eles mesmos desprezam no seu ministério, e por aqui vai, ó, dizendo qual é o fruto desse ministério corrupto da congregação, a irmandade, falando sobre o povo, o Senhor Cláudio diz, um povo que só quer libertação de seus males, só quer prosperidade na vida terrena, só quer bem-estar, desconhece o significado da salvação, um povo sem luz, um povo que quer servir a Deus sem luz, que tem uma fé cega, um povo que crê num falso Deus, um povo que só quer bens materiais, um povo que se acha exclusivo, um povo que acha que tem a preferência, um povo que pensa que tem crédito com Deus, um povo que despreza o único intercessor, que é o Senhor Jesus, um povo cheio de anselhos materiais, um povo engordado com falsas promessas, um povo que seguindo as falsas promessas, desvanece na fé, um povo que fica atrás de engordos, um povo escravo da corrupção, um povo que despreza o Senhor Jesus, aqui, um povo que despreza o Senhor Jesus, um povo que segue homens que tem pregações eloquentes, um povo que se deixa em danar, um povo que segue ilusões, um povo que defende o falso profeta, um povo cheio de idolatria, então, meu filho, eu estou falando isso desde o ano 2000, já vai para 20 anos, agora, em 2017, o ministério está no conhecimento, está tendo reconhecimento de que aquilo que eu tenho empregado é verdadeiro, fazer o que? fazer o que? Então, meu filho, é o seguinte, estes homens do ministério consagraram os seus corpos para ser templos de demônios e se dedicaram, muitos deles se dedicaram a matar almas pelas quais os senhores Jesus derramam o seu sangue. E veja bem, aqueles que da tribuna não expulsaram do templo pessoas aos gritos, fora daqui, você é um cadáver, uma porca lavada, você está morto, você não é das minhas ovelhas, estes permaneceram encalados, por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vou mostrar aqui para você. a glória que é, quer ver? Amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Está aqui na palavra, isso é Jesus dizendo, que são homens que amam mais a glória, glória dos homens do que a glória de Deus. João 14, 12 e 43. Aqui, o Senhor Jesus fala, apesar de tudo, o Evangelho de João, diz, até muitos dos principais creram em ele, os sacerdotes, mas não confessavam diante dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entendeu? É isso. Muitos do ministério vendo essas coisas, esses crimes, né? Esses homens assumirem a tribuna querendo parecer Deus, falando como Deus, julgando pessoas, expulsando o tempo. Sabem que isso aí é o demoníaco, diabólico, são homens a serviço do inferno. E ficou de bico calado, né? Por quê? Porque como os fariseus, os principais da sinagoga, os fariseus não confessavam porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga, esses aí também não se manifestaram condenando esses crimes desses homens. Durante 80 anos permaneceram calados, por quê? Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Para não ser expulso do cemitério, do ministério, preferiam ficar calados. Está no vídeo por aqui, tem mais, tem mais, tem mais, já vou mostrar mais uns casinhos. Os casos vão desses homens, né? Que têm medo do demônio, em vez de confiar no Senhor Jesus e expulsar, eles correm de mente, fazendo até provagem, como pegar a pessoa e esconder lá no quartinho do fundo da congregação, ou amarrar com cordas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre em o precioso nome do Senhor Jesus. Divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do mundo mais. Divulga, para que a nossa humanidade saiba quem são esses homens, qual é o canal perdeu-lhes. Fiquem com Deus.